O que se passou em Santo Tirso é absolutamente inacreditável. É inacreditável e é inaceitável. Eu não vou dizer muito mais, porque não quero correr o risco de estar aqui a cruzar algumas linhas, mas eu espero bem que depois de tanto palavreado, tantas boas intenções de leis e de fazer cumprir as leis, mas ver estes casos de absoluta desumanidade é penoso, para não dizer outra palavra. Esperemos apenas que isto não fique por aqui, isto não pode ficar por aqui.